Entre a Terra e o Céu Capítulo 31 Nova Luta O pequeno Júlio desenvolvia-se como flor de esperança no jardim do lar, todavia sempre mirrado e enfermiço. Desvelavam-se os pais por assisti-lo convenientemente. Contudo, por mais adequados se categorizassem os tratamentos recalcificantes, trazia doloroso estigma na garganta. Extensa ferida na glote dificultava-lhe a nutrição. Farinhas suculentas concorriam com o leite materno para robustecê-lo, mas em vão. Entretanto, apesar dos cuidados que exigia, era uma bênção de felicidade para os genitores e para a irmãzinha, que sentiam em seu rostinho tenro um ponto vivo de entrelaçamento espiritual. Muitas vezes, conchegamos-lo ao coração, rememorando os trabalhos que lhe haviam precedido o regresso ao mundo, assinalando a ternura otimista com que Odila, transformada em generosa protetora da família, lhe acompanhava o desabrochar. O pequê-rucho já começava a falar por monossílabos, em vésperas do primeiro ano de renascimento, quando nova luta surgiu. O inverno chegara rigoroso e vasto surto de gripe espalhara-se ameaçador. A tosse e a influência compareciam pertinazes em todos os recantos, quando, num dia de grande trabalho para nós, eis que a genitora de Evelina veio novamente ao nosso encontro. Dantes procurava assistência para Zumira, agora demandava auxílio para Júlio. O menino, assaltado por teimosa Midalite, jazia prostrado febril. Dirigimos-nos em continente para o lar do ferroviário. Com efeito, o vento soprava úmido sobre o largo espelho da Guanabara. As ruas, pela vestimenta pesada dos transeuntes, davam ao rio o aspecto de uma cidade fria. Alcançamos, sem detença, o domicílio de Amaro. O quadro, à nossa vista, era indubitavelmente constrangedor. Penetramos o aposento em que a criança gemia, semi-asfixiada, no instante preciso em que o médico da família efetuava meticuloso exame. Clarencio passou a reparar-lhe todos os movimentos. A garganta, minúscula, apresentava extensa placa, branquicenta, e a respiração se fazia angustiada, sibilante. O instrutor meneou a cabeça, como se fora defrontado por insolúvel enigma, e colocou a dessa na fronte do facultativo, compelindo-o a refletir com maior atenção. Zumbira e Evelina, sem percebermos a presença, fitavam o médico preocupadas. Após longo silêncio, o clínico voltou-se para a dona da casa, afirmando. Creio, devamos procurar um colega imediatamente. Enquanto a senhora telefona para o marido, chamando-o da oficina, trago comigo um pediatra. A torturada mãezinha conteve a custo as lágrimas que lhe borbulhavam dos olhos. O médico tornou-se esmarento à via pública, e enquanto Evelina, rápida, correu até o armazém próximo para dar ciência ao genitor de quanto ocorria. Zumbira, presumindo-se a sós, abraçou-se o doentinho e, chorando livremente, se ciou. Oh, meu Deus, com tanto amor recebi o filho que me enviaste. Não me deixes agora sem ele, Senhor. O pranto que lhe corria na face queimava meu coração. Nada pude indagar em vista da emotividade que me tomara o espírito. Mas o nosso orientador, sereno como sempre, exclamou compadecido. A difteria está perfeitamente caracterizada. A deficiência congenital da glote favoreceu a implantação dos bacilos. É imprescindível o socorro urgente. O instrutor começou a mobilizar recursos assistenciais de maior expressão, quando o ferroviário desolado ingressou no aposento. Conversando com a mulher, tentava reanimá-la, quando o pediatra, conduzido pelo colega, deu entrada na humilde residência. Ambos os médicos submeteram o PETIS a prolongado exame, permutando impressões em voz baixa. O especialista apreensível, após manifestar a suspeita de Krupp, reclamou a análise de laboratório, decidindo transportar consigo mesmo o maneterial necessário em inspeção. Ao sair, prometeu opinar dentro de algumas horas. Notificou ao pai, agoniado, que tudo lhe fazia crer tratar-se de garrotilho. Entretanto, reservava o diagnóstico definitivo para depois. Se a hipótese se confirmasse, enviaria um enfermeiro de confiança para a aplicação do soro adequado. Mantendo vigilância junto ao doentinho, o ministro recomendou-nos, a Hilário e a mim, acompanhar o pediatra, de modo a prestar-lhe a colaboração possível ao nosso alcance. Seguimos-nos sem hesitar. O crepúsculo, encharcado de uma garoa fina, caía rápido. Em minutos breves, atravessávamos o pórtico de vasto hospital, onde o nosso amigo procurou a sala em que certamente se recolhia para os trabalhos que lhe diziam respeito. Chegados a estreito recinto, fomos defrontados por uma surpresa que nos impunha verdadeira estupefação. Mário Silva, em seu traje branco, palestrava com Dona Antonina, que acomodava ao colo a pequenina Lisbela, pálida e ofegante. A jovem senhora que não mais viramos aguardava o especialista trazendo a filhinha à consulta. Amparadas por Silva, francamente atraído para a simpática visitante, ambas tiveram acesso a gabinete particular, onde o facultativo diagnosticou uma pneumonia. Antonina foi aconselhada a voltar de imediato ao ambiente doméstico para a medicação da filha. A penicilina devia ser administrada sem qualquer dilação. Mário, demonstrando imenso carinho pela criança, prontificou-se a assisti-la. Traria um automóvel e atenderia ao caso pessoalmente. O chefe passeou o olhar pelo mostrador do relógio e aqueceu ressalvando. Bem, você pode cooperar com as nossas clientes, mas preciso do seu concurso em bairro distante, às 22 horas. O rapaz assumiu o compromisso de regressar a tempo e um táxi recolheu o trio, rolando na direção da casinha que visitáramos certa vez. Ante o inesperado daquele encontro, sentimos necessidade de um entendimento seguro com nosso orientador. Tornando ao quarto, onde o pequeno Júlio piorava sempre, fizemos breve relato do acontecido. Clarencio escutou com interesse e ponderou preocupado. Não podemos perder tempo. Dirijamos-nos à casa de Antonina. A lei está reaproximando os nossos amigos uns dos outros e Mário precisa fortalecer-se para exercitar o perdão. Os raios de ódio da parte dele podem apressar aqui o serviço inevitável da morte. Corremos ao domicílio da valorosa mulher. Com efeito, depois de haver iniciado o tratamento providencial da menina, agora acamada, Silva fixava a dona da casa, perguntando a si mesmo onde vira aquele torturado perfil de Madonna. Guardava a nítida impressão de haver conhecido Antonina em algum lugar. Agradevelmente surpreendido, sentia-se ali como se fora em sua própria casa. E a simpatia não se patenteava tão somente no coração dele. A senhora e os filhos cercavam-no de atenções. Intimamente deslumbrado, o enfermeiro declarava de viva voz estar experimentando uma paz que há muito não conhecia, com que Antonina se regozijava sorrindo. Percebendo que Haroldo e Henrique se mostravam apaixonados pelas disputas esportivas, deu curso a animada conversação a respeito do futebol, conquistando-lhes o carinho. A mãezinha, preparando o café, ingressava no alegre entendimento de quando em quando, a fim de podar o entusiasmo dos meninos, quando a palavra deles se evidenciava menos construtiva. somente no decurso da afetuosa palestra, viemos a saber que nossa amiga se enviúvara. O esposo, segundo notícias recebidas da metrópole distante, havia falecido num desastre, vitimado pela própria imprudência. Lemos no olhar de Silva o contentamento que um que obtinha semelhante informa. Começava a registrar e se obtava interesse pela vida naquele ninho agasalhante que se afigurava a pertencer-lhe. Às oito em ponto, Antonina, sem afetação, convidou com simplicidade. — Senhor Mário, hoje temos nosso culto evangélico. Quer ter a bondade de partilhá-lo? Incompreensivelmente feliz, o rapaz concordou de pronto. A reunião nessa noite foi efetuada ao redor do leito de Lisbela, que não desejava perder o benefício das orações. Um copo de água pura foi colocado junto à cabeceira da pequenina. E de novo testamento em punho, acomodados os companheiros, Antonina recomendou a Henrique que fizesse a rogativa inicial. O menino recitou o Pai Nosso e em seguida pediu a Jesus a saúde da irmãzinha doente com internecedora súplica. Vimos o nosso orientador acercar-se do recipiente de água cristalina, magnetizando-a em favor da enferma que parecia expressivamente confortada ante a oração ouvida e logo após a beirar-se de Silva que lhe recebeu as irradiações. — Quem abrirá o livro hoje? Perguntou Haroldo com graciosa malícia fitando o hóspede inesperado. — Certamente nosso amigo nos fará essa honra disse a genitora indicando o enfermeiro. Mário, ignorando como expressar a felicidade que lhe fluía do coração, acolheu o pequeno volume sob a atenção de Claríncio que lhe tocava o busto e as mãos, influenciando-o para a descoberta do texto adequado. O moço, algo trêmulo na participação de um serviço espiritual inteiramente novo para ele, sem perceber o amparo que o envolvia, abriu em determinada passagem, qual se agisse a esmo, passando o livro a Antonina que leu em voz alta pausada o versículo 25 do capítulo 5 das anotações do apóstolo Mateus. Concilia-te de pressa com teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial para que sejas encerrado na prisão. A dirigente do culto que naquela noite se revelava mais retraída pediu a interpretação dos meninos que de modo ingênuo se reportaram às experiências da escola afirmando que sempre adquiriam a paz buscando desculpar as faltas dos companheiros. Haroldo asseverava que a professora sempre sorria contente quando lhe via a boa vontade e Henrique salientou haver aprendido no culto do lar que era muito mais agradável o esforço de viver em harmonia com todos. A palestra parecia ameaçada de esmorecimento mas o nosso orientador aproximou-se de Antonina e impondo-lhe a destra sobre a fronte como que a impelia ao comentário justo. Haroldo indagou a genitora de olhos brilhantes como devemos interpretar um inimigo em nossa vida? O menino replicou sem pestanejar Mãezinha a senhora nos ensinou que conservar um inimigo em nosso caminho é o mesmo que manter uma ferida perigosa em nosso corpo. A definição foi bem lembrada falou a viúva com espontaneidade encantadora. Sem a compreensão fraterna que nos garante o culto da gentileza sem o perdão que ouvida todo o mal a existência na terra seria uma aventura intolerável. Além disso quando Jesus nos ditou a lição que recordamos hoje indubitavelmente considerava que a razão nunca vive inteira ao nosso lado. Se somos ofendidos em verdade também ofendemos por nossa vez. precisamos desculpar os outros para que os outros nos desculpem. Quando abraçamos o ideal do bem compete-nos por todos os meios ao nosso alcance a justa conciliação com todos os que se encontrem conosco em desarmonia prestando-lhe serviço para que renovem a conceituação a nosso respeito. Mais vale para nós o acordo pacífico que a demanda mais preciosa porque a vida não termina neste mundo e é possível que buscando a justiça em nosso favor estejamos cristalizando a cegueira do egoísmo em nosso próprio coração caminhando para a morte com aflitivos problemas. Coração que conserva rancor é coração doente alimentar ódio ou despeito é estender inomináveis padecimentos morais no próprio espírito. Silva estava pálido aquelas conclusões feriram-lhe fundo o modo de ser tão desajustado se revelou escutando aqueles apontamentos que Antonina registrando-lhe a estranheza ponderou sorrindo o senhor de certo nunca teve inimigos um enfermeiro diligente será sem qualquer dúvida o irmão de todos sim sim não tenho adversários gaguejou o moço constrangido mas na tela mental sem que ele pudesse controlar a eclosão das próprias eminiscências apareceram Amaro e Zumira com os desafetos que ele no âmago do espírito não conseguia desculpar odiava-os sim odiava-os pensou de si para consigo jamais suportaria um acordo com semelhantes adversários entretanto a sinceridade da interlocutora encantava aquela viúva jovem cercada de três filhinhos superando talvez obstáculos dos mais inquietantes para viver constituíam um exemplo de quanto podia edificar o espírito de sacrifício em nenhum ambiente encontrara antes aquele calor de fé pura necessário as grandes construções de ordem moral além de tudo laços de vigorosa afinidade impeliam-no para aquela mulher com quem se simpatizar à primeira vista por mais vasculhasse as próprias lembranças não conseguia recordar onde como e quando a conhecera sentia porém que a palavra dela lhe impunha indefinível bem-estar fitando-a com internecimento perguntou a senhora julga que devemos procurar a conciliação com qualquer espécie de inimigos sim respondeu interpelada sem hesitar e quando os adversários são de tal modo inconvenientes que a simples aproximação deles nos causa angústia Antonina compreendeu que algo doloroso vinha à tona daquela consciência que lhe ouvira a dissertação ocultando-se e obtemperou entendo que há sofrimentos morais quase intoleráveis entretanto a oração é o remédio eficaz de nossas moléstias íntimas se temos a infelicidade de possuir inimigos cuja presença nos perturba é importante recorrer à prece rogando a Deus nos conceda forças para que o desequilíbrio desapareça porque então um caminho de reajuste surgirá para nossa alma todos necessitamos da alheia tolerância em determinados aspectos de nossa vida os olhos de Mário cintilaram e quando o ódio nos avassala ainda mesmo quando não desejemos não queria preocupar não há ódio que resista aos dissolventes da compreensão e da boa vontade quem procura conhecer a si mesmo desculpa facilmente silva os que curam os que curam não podem odiar em seguida o primogênito da casa fez a prece de encerramento a viúva serviu o café reconfortante acompanhando acompanhado de um bolo humilde a conversação prosseguia animada todavia o hóspede consultou o relógio e reparou que o tempo lhe exigia retirada deu instruções a Antonina quanto a medicação da doentinha e pediu respeitoso para voltar no dia imediato não somente para rever Lisbela mas também para palestrar com os amigos a senhora e as crianças aqueceram felizes afirmando-lhe que seria sempre bem-vindo e Mário com um sentimento novo a lhe brilhar nos olhos seguiu dentro da noite como quem caminhava tangido por abençoada esperança ao encontro de novo destino